Kim Kataguiri, boa noite deputado, obrigado por aceitar o convite. E já fica como pergunta, qual sua análise dos fatos que aconteceram hoje em Brasília? É uma decisão técnica? É politicagem? Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite a ambos os Guilhermes e a todos que nos assistem. Para mim, puramente politicagem, né? Acho que é um ciúme, um medo. O Bolsonaro tem essa mentalidade conspiracionista de que sempre existe alguém tentando derrubá-lo, prejudicá-lo ou criar uma alternativa a ele em 2022. Acho que ele ficou com receio da popularidade do Mandetta, de participar de live, da entrevista para a Globo e etc. E acabou substituindo por um ministro que, na verdade, pelo histórico do novo ministro e mesmo pelas afirmações de hoje, defende as mesmas políticas de isolamento horizontal que o ministro Mandetta defendia, né? Então, se fosse uma mudança técnica, se fosse uma mudança de ponto de vista para um isolamento vertical ou para um não isolamento, né? Para um libera-geral, como o presidente tem empregado, aí sim a gente poderia dizer que, claro, haveria razões políticas, mas a principal seria a mudança na gestão do ministério, né? Seria a mudança na prática da gestão da crise do coronavírus. Mas é um ministro que tem o mesmo histórico de defender o isolamento horizontal e que, hoje mesmo, reforçou que é falsa a dicotomia entre economia e saúde, que é uma dicotomia que, muitas vezes, o próprio presidente Jair Bolsonaro enfatiza. Como enfatizou hoje, aliás, na live que fez com o próprio novo ministro. Bem, eu estava olhando antes o perfil do ministro Nelson no seu LinkedIn, e, como tu bem dissestes aí, ele também sustenta posicionamentos que são muito semelhantes ao do ex-ministro Luiz Mandetta. Ele defendeu, por exemplo, as quarentenas de modo horizontal e não vertical. Achas que o modo de ele se tornar compatível com o Bolsonaro é fazendo que nem o Fernando Henrique e dizendo para nós esquecermos o que ele escreveu? Ou tu achas que ele vai se sujeitar a, por exemplo, o presidente sair no final de semana, visitar a periferia de Brasília, ir em padaria, coçar o nariz com a mão e cumprimentar eleitor, e vai fazer isso tudo quieto e tocar o seu trabalho? Vai permitir aquilo que aconteceu até agora sem reação, por não ser político? É uma boa pergunta, né? Eu gravei um vídeo hoje justamente fazendo essa análise de que o ministro, o novo ministro, tem de tomar uma escolha, né? Ou ele se mantém fiel às suas convicções, àquilo que acredita, ao estudo científico, e o que todos colocam, evidentemente com muito aprofundamento, e com método, com seriedade, com evidência de que a melhor maneira de você achatar a curva do vírus é agora justamente você fazendo o isolamento horizontal, e caso a estratégia seja mais radical de supressão do vírus, que é quando o número de pessoas, quando você tem um infectado, e essa pessoa, a média de pessoas para quem esse infectado transmite é menos do que um, menos do que um, o número de pessoas passa ali para 0,90, 0,073, como até o paper do Imperial College defende, ou ele se mantém fiel a isso que ele sempre defendeu, ou ele muda completamente a narrativa e abandona aquilo que acredita para se manter no cargo, né? E não seria nem o primeiro nem o último ministro a mudar de discurso e de aspas convicções para se manter no cargo de ministro. Por enquanto, é claro que é extremamente cedo para afirmar, mas ele não tem dado sinais de que vai abandonar aquilo que defendeu, né? Acho que ele reforçou que não existe dicotomia entre saúde e emprego e economia, e que a melhor maneira de lidar com o problema agora é com o isolamento horizontal, e ele mesmo tem focado bastante na questão dos dados, né? Sempre trabalhar com dados concretos, com dados científicos, é uma coisa que ele repetiu muito hoje, tanto no pronunciamento dele como na live, depois que ele fez o presidente da República. Então, por enquanto, ele não dá sinais de abandonar sua convicção. Então, pode ser que ele esteja querendo aí se sujeitar ao presidente, contrariá-lo publicamente, e talvez o que uma mudança de postura que a gente pode esperar desse ministro seja ele não conceder entrevistas para a Globo, que é um veículo odiado, do presidente da República, e que ele não participe de lives de cantores sertanejos, nem de buscar, nem de aceitar nenhum tipo de outra visibilidade que não seja uma visibilidade extremamente atrelada ao presidente, né? Como, na minha opinião, a motivação do presidente da República de trocar o ministro foi de ciúme ou uma razão meramente eleitoral, politiqueira, o ministro sendo subserviente ao presidente, mesmo sem mudar a política na prática, a política pública de isolamento horizontal, basta para ele se manter no cargo. E me diga uma coisa, não acho meio contraditório o presidente fazer uma manifestação junto com o seu novo ministro, passando que uma diretriz basicamente impossível, porque o Bolsonaro tem essa fixação na flexibilização das quarentenas, mas logo depois admite que não pode fazer muita coisa a respeito, visto que o Supremo Tribunal Federal definiu que quem decide sobre quarentenas são os governadores. O que dá para fazer a respeito, em termos de estratégia política federal, se a decisão do Supremo protege os governadores de intervenções da União? Não é uma coisa bem positiva da parte dele? Uma exigência... Na verdade, o que nós temos é o seguinte, a decisão do Supremo não vedou qualquer tipo de interferência da União na decisão dos prefeitos e dos governadores. Vedou que essa interferência seja feita por decreto do presidente da República ou por decreto ministerial ou interministerial. Hoje... Pode mandar para o Congresso, no caso. Exatamente. A União poderia fazer via um projeto enviado pelo presidente da República para o Congresso. E é, inclusive, o que eu li hoje, não dei de imprensa, não lembro qual, agora acho que foi o poder 360, de que o Bolsonaro estava estudando um projeto para enviar ao Congresso Nacional para, justamente, afrouxar essas regras dos estados e dos municípios. É uma possibilidade. O que ele não pode fazer é por decreto. Isso, digamos assim, a caneta dele está esvaziada nesse sentido. Opa, desculpa, Guilherme, pode perguntar. Algo que a gente debate muito aqui no estado do Rio Grande do Sul é que as medidas federais não estão chegando na ponta do contribuinte aqui do nosso estado, do gaúcho e da gaúcha. Que análise tu faz isso em modo geral Brasil, estando você em Brasília? Olha, eu acho que... Está em São Paulo ou em Brasília, Quim? Eu estou em Brasília, estou em Brasília, isolado aqui. Eu acho o seguinte... Está que nem o Bolsonaro, então, está isolado. Vai. Um pouco mais do que ele. Mas só para a gente... Só para ter clareza da pergunta. A pergunta é sobre o cidadão... As medidas federais não estão chegando no contribuinte. Começando pelo Corona Voucher, pelo auxílio emergencial. Nisso eu acho que é muito da crítica que vários parlamentares têm feito ao governo. Está faltando, sim, uma ação mais... Primeiro que faltou agilidade do Bolsonaro em sancionar a lei. E acho que também faltou a agilidade do Senado em votar. O Senado demorou três dias para votar. O que a Câmara foi praticamente ali por aclamação ali. Em duas, três horas depois do discurso já estava aprovado. O Senado demorou três dias. O Bolsonaro já demorou mais alguns dias para aprovar. E mais outros dias para implementar, para levar de fato... O mais extraordinário é que encaminhou uma proposta sem ter ideia de como fazer ela chegar no bolso dos contribuintes. Devia ter feito o planejamento antes e depois ter enviado para ela. Exatamente. O Bolsonaro mandou o projeto, originalmente era R$ 600,00, na ideia do Bolsonaro do Ministério da Economia, e foi mudado pelo Congresso pelos R$ 600,00. Porém, R$ 200,00 ou R$ 600,00, o meio de pagamento é o mesmo, principalmente via Caixa Econômica, e o governo já poderia ter feito esse planejamento. Acho que agora o presidente da Caixa está correndo atrás do prejuízo causado pelo próprio Bolsonaro de ter lançado essa proposta sem planejamento. Mas que, pelo menos, eu tive hoje uma conferência, uma reunião com o presidente da Caixa. Um dos temas foi justamente esse. E eu acredito que, nos próximos dias, esses problemas técnicos de você receber esse dinheiro na ponta devem ser solucionados em relação a essa renda da renda básica do coronavírus. Porém, do dinheiro que tem sido liberado pelo Banco Central e pelo Tesouro para dar liquidez aos bancos públicos e privados, eu não vejo esse dinheiro chegando nas empresas, no comércio, eu não vejo esse dinheiro chegando na ponta, porque os bancos estão com aversão a risco e vão utilizar essa liquidez a mais concedida pelo Banco Central para se proteger, para fazer rédea contra esse risco. Eu não vejo eles utilizando esse dinheiro para conceder empréstimo agora, seja com uma carência maior, com um juro menor ou com qualquer condição melhor. Acho que quem quer que vá tomar empréstimo nesse momento vai tomar empréstimo a um juro muito alto, mesmo com esse dinheiro liberado pelo Banco Central. Kim, deixa eu perguntar para ti, porque isso é o assunto do momento e parece até que essa coisa envolvendo o ministro da Saúde já aconteceu alguns dias atrás, em virtude da quantidade de assuntos que foram surgindo ao longo do dia. Eu até comentei em off contigo que não podia ter dia melhor para eu ter te convidado para participar aqui do nosso programa, pelo volume de assuntos. O Bolsonaro deu uma entrevista na CNN logo depois da posse do novo ministro da Saúde e ele fez duras críticas ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Basicamente, Maia é uma pessoa que resolveu não conversar com mais ninguém e colocou governadores contra mim. O sentimento que eu tenho é que o Maia quer enfiar a faca no governo, parece que a intenção é me tirar. Guedes não tem mais contato com o Maia, ele é dono da pauta. E também disse que ele está fazendo um péssimo serviço ao Brasil, basicamente. Como é que fica essa relação entre executivo e legislativo nessa nova sessão de pugilato entre o presidente da República e o presidente da Câmara? Depois o Maia respondeu, disse que o presidente queria desviar a atenção da questão envolvendo o ministro. E aí? Eu acho que é o tipo de briga em que ambos os lados têm razão. O presidente Bolsonaro foi, sim, extremamente irresponsável em demitir um ministro da Saúde no meio de uma pandemia. A gente sabe que para você reestruturar o ministério, a troca de comando do ministério, vai pelo menos alguns dias, se não semanas. E nós não temos esse tempo para gastar justamente no poder público, no momento, aliás, em que o poder público precisa ser mais veloz nas suas respostas. E, inclusive, a Câmara tem trabalhado nesse sentido, e agências reguladoras até têm trabalhado no sentido de dar respostas mais rápidas. A própria Anvisa está sendo obrigada, por projeto aprovado pelo Congresso, a aceitar e a viabilizar a importação e a comercialização de insumos do combate ao coronavírus que tenham sido aprovados por outras agências, como a agência japonesa, o FDA americano, a agência europeia, a agência chinesa. E você promover essa troca nesse momento é realmente um ato de pequeneza, primeiro, porque é por uma razão mesquinha, uma ciumeira política, uma politicagem do presidente, um interesse próprio, colocando o interesse próprio eleitoral acima do interesse do país. Então, acho que, nesse sentido, o presidente da Câmara tem razão em dizer que o Bolsonaro, ao brigar agora, do nada, com o Congresso, quer desfiar o foco, mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro tem razão em criticar a aprovação do plano que não é mais Mansueto, o pessoal tem até feito piada no plano Mansueto, que é, basicamente, você repor o ICMS dos estados, suspendendo o serviço da dívida dos estados. Então, basicamente, para ilustrar com muita clareza para quem está assistindo, vamos supor que, no ano passado, o Estado X arrecadou R$120. Ele arrecadou R$120, e desses R$120, 100 foi para financiar os seus serviços comuns, a saúde, a educação, a segurança, etc., polícia militar, os servidores, e R$20 foi para pagar juros, amortização da dívida, multas, etc., serviço da dívida. A proposta que foi aprovada pelo Congresso Nacional repõe esses R$120, mas desobriga, indo junto com o Supremo, é uma decisão que já foi conseguida pelos governadores junto ao Supremo Tribunal Federal, mas agora com a chancela da Câmara, mas libera esses mesmos governadores de pagar esses R$20 de serviço da dívida. Então, na prática, a gente está repondo 100% do ICMS, então, qual que é o discurso do presidente Rodrigo Maia? Ah, não, mas a gente só está dando o que eles já tiveram no ano passado. Errado! A gente está dando mais. Porque se, nesse ano, eles receberem R$120, se o Estado X receber R$120, ele está tendo R$20 a mais para gastar do jeito que ele bem entender no ano eleitoral. Inclusive para dar aumento de salário em ano eleitoral. Uma das contrapartidas exigidas pelo ministro Paulo Guedes para aprovação do plano Mansueto era justamente o congelamento do salário por três anos para que eles não pudessem utilizar esse dinheiro extra para fazer política em vez de combater o coronavírus. Isso não foi atendido. Sim, porque nós estamos numa situação que é, obviamente, extraordinária. É preciso, sim, de recursos, auxílio, apoio. Agora, o problema é você, no momento de dar o auxílio, ver esse auxílio se convertendo num convite à gastança com o que é supérfluo, não com o que é necessário. E o necessário é o investimento em saúde, EPI, equipamento para o hospital, contratação de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, estruturação de respirador que está faltando para todo mundo. Isso é fundamental. Apoio aos pequenos empreendedores, aos trabalhadores. Agora, possibilitar que o Estado gaste, por exemplo, um funcionalismo é uma indecência, é um escárnio. E daí a reclamação faz sentido. Agora, você não acha que esse comportamento beligerante não atrapalha a condução de uma consertação no sentido de convencer? Porque o Executivo não tem apenas o papel de lançar projeto. O Executivo tem, sobretudo, o papel de convencer os parlamentares da importância daquilo que está sendo proposto. E, junto com eles, até aprimorar ou, eventualmente, se tem algum exagero, algum excesso, diminuir, atenuar aquilo de maneira a ser possível a sua implementação. Agora, eu não vejo isso sendo feito. Eu vejo é, está aqui, vocês têm que aprovar, e, se não aprovar, vocês são inimigos do país e ainda briga com todo mundo. Qual é a sua avaliação em relação a isso? Esta beligerância não atrapalha, inclusive, no sentido de se evitar que boas ideias, bons projetos que são encaminhados pelo Executivo, virem esse pastel de vento, já que estamos falando com a pessoa de origem oriental, um pastel de vento... Olha o racismo! Não, não é. Virem esse pastel aí que nós vimos em relação ao plano Mansueto? Isso eu concordo 100% com a sua avaliação. É prática do Bolsonaro quebrar as próprias pernas e depois reclamar que o Congresso não está dando cadeira de rodas. Eu acho que isso... Bolsonaro não gosta de governar, não tem apreço nenhum pela presidência da República em si, em coordenar o trabalho dos ministérios, ouvir os ministros, tomar decisões, fundamentar essas decisões, expor para a opinião pública por que ele tomou essas decisões e fazer essa gestão mesmo, presidir a República, ele não gosta. Ele gosta do púlpito de presidência da República para causar conflito e brigar com a imprensa. E num método, aliás, muito semelhante ao que o Lula fazia. O Lula inventou a expressão PIG, o partido da imprensa golpista, para dizer que toda a crítica que a imprensa fazia não era uma crítica válida, era, na verdade, algum interesse por trás de algum banqueiro que estava financiando aquele veículo de comunicação ou coisa do tipo. A mesma coisa o Bolsonaro faz agora, falando de extrema imprensa. Não, quando a imprensa faz alguma crítica, não é porque aquela crítica é válida. Eu não estou dizendo aqui que a imprensa está sempre certa e que todas as críticas são justas, não. Tem muito erro, tem muita crítica injusta. Eu, pessoalmente, tenho muito embate com a imprensa. Agora, generalizar, falar que todo veículo de imprensa está vendido para alguma organização de esquerda e que todo jornalista é comunista, isso é uma tentativa clara de se eximir de qualquer tipo de responsabilidade. E o presidente Jair Bolsonaro, desde o início do mandato, tem tomado essa atitude que, não, o meu papel é só mandar o projeto, eu mando o projeto e a Câmara dos Deputados é obrigada a aprovar. Se fosse isso, não existiria a Casa Civil. E eu até perguntaria para o presidente Jair Bolsonaro por que ele mantém uma Casa Civil, uma Secretaria de Governo e uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, cujas funções principais são as de coordenar os ministérios e de fazer articulação política no Congresso Nacional, por que ele não cortou esses ministérios, já que ele não acha que é papel do Executivo fazer essa articulação. Então, ele está basicamente admitindo que está mantendo o cabide de emprego lá. Para que serve, então, o general Braga Neto? Para que serve, então, o general Augusto Helena? Para que serve... Para que serve... Para que serve papelzinho na mesa de coletiva do governo? Pois é. Então, ele transformou a Casa Civil num parquinho para a Marmanjo andar de Fábio e ser chamado de excelência. Então, sim, ele tem a responsabilidade, tem culpa em criar esse clima de guerra. E, como eu disse, ele mesmo tem essa prática de quebrar as próprias pernas e depois culpar o Congresso de não dar cadeira de rodas. E isso não ajuda na solução do problema. Porque se ele estuda agora um projeto de lei para afrouxar a quarentena, como é que ele espera que esse projeto vá prosperar depois que o Congresso Nacional ele pode ter o melhor ministro da Saúde do mundo, o melhor planejamento para retomar a economia do mundo. E eu sou a favor do planejamento para retomar a economia como vários países têm estudado isso. Agora, não dá para esperar que isso vai ser feito se ele não tem o apoio do Congresso Nacional e se ele não faz questão nenhuma de ter esse apoio. Parece que ele quer ficar com o discurso. Ele quer ficar com o discurso de que ele mandou a proposta, foi boicotado pelo Congresso, então, tendo as mortes e tendo desemprego, nada disso é culpa dele. Muito bem. Kim, olha, muito obrigado por ter atendido ao convite para participar essa noite aqui do nosso programa. E te deixo com a última palavra. Bom, primeiro, agradecer o convite, dizer que a gente está realmente num momento muito difícil do país, porque, como eu disse, a gente tem um presidente da Câmara que age também de maneira irresponsável, aprovando uma pauta ali, um cheque em branco para os governadores não se preocuparem com a arrecadação e a gente manter o nível de arrecadação dos governadores. Aliás, nós estamos aumentando a arrecadação dos governadores num momento de crise. Mas, espera aí, se a União vai arrecadar menos, se os Estados vão arrecadar menos, de onde é que vai sair o dinheiro para os governadores gastarem mais? Evidentemente, do bolso do mais pobre, a gente vai se endividar, ou então a gente vai imprimir mais dinheiro. E se a gente for imprimir mais dinheiro no nível do endividamento em que o Brasil se encontra e se encontrar lá? Aliás, se eu não me engano, ontem o governo mandou a lei de direitos orçamentários, ainda não li, mas muito provavelmente já prevendo essa bomba ali, porque o Mansueto faz um trabalho competente, ele é o responsável por essa área. Mas se a gente for imprimir dinheiro com base no nosso atual endividamento, é mais fácil o Banco Central falar o seguinte, gente, a partir de hoje, está valendo como dinheiro real o dinheiro do Banco Imobiliário. Você que tem um Banco Imobiliário em casa, pode utilizar todas as notas como notas reais, porque vai ser o mesmo impacto inflacionário do dinheiro valer absolutamente nada do que o Banco Central expandir a base monetária com base em diminuir juros na canetada, como alguns têm defendido. Então, estamos num momento difícil porque nós temos um presidente da República irresponsável e nós temos um presidente da Câmara igualmente irresponsável não pensando no futuro do país, mas simplesmente em endividar a população para que os governos gastem mais nesse momento de eleição. E o presidente da República também pensando também só nas próximas eleições em detrimento da saúde pública e em detrimento de vidas humanas. Justamente em razão de tudo isso, é tão importante o papel imprensa, sociedade civil organizada e de parlamentares independentes de manter o senso crítico e a racionalidade do debate para que a gente não se deixe levar nem por aqueles que querem sabotar o país a todo custo para prejudicar o presidente da República, nem pelo próprio anseio do presidente da República dele mesmo sabotar o país para garantir as próximas eleições e se fazer de vítima no futuro. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Quim. Um abraço.